Algumas coisas muito importantes aconteceram na segurança pública do Rio de Janeiro nos últimos anos. Uma, sem dúvida, foram as UPPs. Mas, além das UPPs, tem a atuação do Marcelo Freixo como deputado estadual. Primeiro, ele conseguiu a cassação de um ex-secretário de Segurança e revelou para todo mundo um esquema de corrupção que influenciava negativamente a segurança pública do Rio de Janeiro. Depois, além disso, ele fez a CPI das milícias. A CPI das milícias talvez seja a coisa mais importante que aconteceu na segurança pública dos últimos anos. Mais importante ainda, na minha opinião, do que as UPPs. A CPI das milícias aponta para a necessidade de limpar a polícia, de reformar a polícia do Rio de Janeiro. E, sem reformar a polícia, não há a menor possibilidade da segurança pública dar certo. Estuda com carinho a atuação do Marcelo Freixo como deputado estadual. Você vai ver que votar nele é importante. O Marcelo é 50-1-2-3.